Se você ouvisse as vozes Que eu sou a noite, acharia tudo o que eu faço natural Se você ouvisse as vozes Que eu sou a noite, acharia tudo o que eu faço natural Se você sentisse o medo que eu nenhum escuro Se você soubesse o mal que o sol me faz Não me impediria pra repetir Revoltas banais das quais eu já me esqueci Se você ouvisse as vozes que eu sou a noite Às vezes me assustam, outras vezes me atrai Se você ouvisse as vozes que eu sou a noite Às vezes me assustam, outras vezes me atrai Se você sofresse tanto quanto eu sofro com a solidão Se você soubesse o quanto eu preciso da solidão Não me impediria pra repetir Frases banais das quais eu já me arrependi Duas pessoas são duas verdades E na verdade são dois mundos A cada segundo o pânico aumenta E uma sombra arrebenta a porta dos mundos Se você sofresse tanto quanto eu sofro com a solidão E precisasse tanto quanto eu preciso da solidão Não me impediria pra repetir Gestos banais iguais aos que eu não fiz E na verdade são dois mundos Esse Neden sabe As portas e aniciais Esse também chamado isso As portas e aniciais Esse chois으로�� o processo Talvez suas mentiras Por as campigkeiten Mostram os mais Suindo Eb해서... Nenhum ... Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe, talvez, sem nitidez Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe?